Olá, Estarzinhas! Gente, hoje eu fico aqui com a minha prima Milena Lira Oi, gente Do canal Milena Lira, que vai estar aqui em cima dos cards E hoje a gente veio trazer mais um vídeo aqui no canal De não escolha errado E dessa vez é não escolha a conchinha errada Então, se vocês querem assistir, vamos lá! Bom, antes de começar, deixa eu deixar um seu like Se vocês tiverem esse tipo de vídeo e se inscrevam no canal Se vocês tiverem os nossos vídeos Então vamos lá pro vídeo Gente, nossa, sério Não, eu vou precisar de todos os vídeos É muito sincronizado! Deixa lá as vezes, né? Vamos lá! E quem ganha esse desafio vai abrir a LOL Hair Go Tô muito ansiosa, eu quero pegar! Quem será, tem! Mas aí a gente vai ganhar maiores lá e a mais bonita É a melhor, né? É, a melhor, quem conseguir fazer as categorias As categorias são bolha, clique e bobo pops Essas três A cor não importa! É hora de pegar a malu na escola É porque hoje é sábado Então, gente, vamos lá! Jogam pop, é o que que começa? Então vai ser essas três categorias Bolha, bobo pops e clique Tá! Mas a cor não importa! Essas três só? A cor não importa! Jogam pop, e clique Eu vou nessa! Então vai, olha! Tá pesada! Por isso que tá virado, pra gente não ver É cola... É cola... É cola... Ai, me buguei! É cola neon, porque não tá misturado Não deu pra misturar Gente, que lindo! Eu peguei no verde... Não passa, eu acho que não é Eu vou nesse aqui Vamos abrir Ai, ai Deus! Isso tá caindo aqui na minha mão Gente, olha essa cor! Olha essa cor! Ai, queria! Olha! Muito cheiro de tinta Muito cheiro de tinta Olha aqui, gente Vai, velho! Eu vou nessa daqui Vai! Ah, não sei Parece que não tá bom O que é? Tandararã! Vai! Dá difícil! Ah! É massa de V.A. Que susto! Mocinha! Minha vez! Ah, mamãe, você não... Essa massa de V.A. Nossa, essa daqui tá muito pesada É cola com glitter! Cola com laranja Meu Deus! Tudo laranja! Raspa tudo que tem que raspar Porque é pouquinha cola que dá na concha, hein? É Vai, Manu! Ó, gente, eu vou... As conchinhas estão lindas Eu vou nessa aqui que parece que tá mais clarinha E pesada Tá bem pesada Pode mexer? Pode abrir, ó Nossa! Ah! É cola? Ah! Que linda! Que estrelinha! Manuzinho está É Que linda! Tá! Nossa! A minha tem mais glitter do que cola Hum! Arrasou! Vai! Minha vez! Vai, Minha! Eu vou... Vou nessa aqui Nossa! Essa daqui tá bem fechadinha Vamos ver! Ah! Meu Deus! Que linda! Não deu pra mostrar pra vocês, mas tava tão linda É porque foi abrindo aqui já É Ó, mas eu tenho mais cola Que agora é azul É Ó, a minha tá... Ah, não! Minha flamenha tá lisa, só que foi extreminha A sua também não tá lisa, não Eu vou nessa daqui, ó Ih! Será que vai ficar legal a cor? Azul pro laranja Puxa devagar Ai, meu Deus! Eu já abri! Já abriu, vai! Olha a cor de... É... Sabe o que parece? Parece vermelho! Parece vermelho! Bactéria É Bactéria É Gente, a cor eu acho que já não tá boa pras duas, né? Ah, essa coxinha me sabotou, né? Socorro A minha... Ai, tem cor de cocô! Oxê Ai, não, tá laranja O que é? É Isso aqui não, ó Ju Vai Passa aí? Pode Uma nessa aqui Nem a varinha de tapão já tá caindo É, nem é É a mulher namorada É a micro Olha Nem preciso abrir O Betina nem abriu, mas eu quero abrir Ih, não, já tá caindo tudo aqui Consegue abrir? Foi Ah, é a micro! Eu amo essa Quase Tô dando amor de mal Hahaha Eu vou no canto, gente Ai, que freguinho Não tá pesada, não Let it go Ah, o que será? Sabe a espuma? Abre o lábio! Muita cola! Eu fechamente um brilho Gente, eu fiquei com muito medo, sério Eu também Eu achava que era sabotagem Eu também Eu também Eu também Jesus, é a minha Que laranja linda É a melhor cor É Agora com branco melhorou É isso? Pode, Ami A minha Vamos lá Vamos nessa Você tem que tirar uma cola pra amenizar essa bolinha de jopo daí, ó O que será que é? Estrelinha Estrelinha? Eu sou assim, é Não bota muito nome, senão eu vou fazer as categorias Boa Eu tô ajudando, sou uma ótima prima, tá vendo? Olha, eu vou nessa daqui A minha A minha não vai fazer muito porque tem bolinha, tem estrelinha A minha tem olho Ah, mas o olho vai ver Olha, gente, o meu é um monstro Você tem que pôr tudo? Agora que você quiser Pronto Minha gente Vamos lá Nesse Nesse Esse você já pegou, ó É estrelinha que você acabou de tirar Ah, é É Sobrou ela Vai, então eu vou nisso Talco Eu faria muito Eu pensei que todos fariam Mas eu tudo Menos talco A filha não, ela para o olho Gente, ó Olha a menina Meu Deus Não, olha, finalizamos Eu sou merda Será que da Mia vai dar mais slime ali? Vamos ver, Mia Eu vou ter que colocar bem pouquinho Olha, vai ficar malinho Vai ficar assim, ó É A trollagem A não escolher errado dessa era A diferença era essa Que uma ia ficar com muito slime E a outra ia ficar com pouquinha Ah, entendi No caso eu fiquei com pouquinha Até a minha tirou, né? Acho que dá para fazer uma mini slime É O quê? Acho que da Mia dá para fazer uma mini slime É, mas uma mini slime não faz categoria Vamos ver Você vai ter que colocar pouco ativador Senão vai ficar dura e não vai fazer Gente, aqui não tem pasta de dente não Se ficar dura vai ficar dura É É desafio Vamos lá Olha, gente Vamos ativar Eu tô... Vai ficar bem com calma Ih, Mia A sua tem que ser bem soltelosa Criamente Meu Deus Bem pouquinho Precisa ter força para fazer slime, né? Sim, gente A gente já pode ser padeira É A gente pode fazer pão já Macarrão Massas E sempre que ser chefe de cozinha, né? É Que pequenininha Milena Milena Verdade Abriu um restaurante Você é pique cozinha Verdade Quando ela era veterinária Sim Agora as duas são médicas É, as duas são médicas É, as duas são médicas Caraca, Milena A gente e a Lari É Voltamos As estrelas estão ativadas Ó E a massa de EVA Que eu vou misturar Ela colocou espuma Colocou? Não, a massa eu botei Porque ela é a massa dura Se fosse a massa de EVA É a natural também É a natural E eu tô na manchada Cadê a mão? Nega a mente Decorante Nega a mente Minha slime está super grande Linda, olha Big slime Como fazer Big slime A minha também Só teia É Por causa da bolinha Então vamos As categorias É, mãe Sério? Tem que fazer as categorias As duas estão ruins A massinha ficou ruim? Não Ah, porque você não estourou a massinha Olha o cabelo É A massinha toda Estica direitinho Ela faz assim Até a minha faz assim Manu, tem que mexer essa massinha aí É, eu sei Olha o que eu esqueci da massinha Olha isso, gente Olha quanto fica É massinha pra mexer Olha que linda Viu? Ficou linda quando a Mi mexeu aqui Ficou linda quando a Mi puxou e você puxou a slime Eu vou começar? Clique Vai 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 Clique Vai ficar melhor Quer ver, ó O meu foi mais aberto até o meu foi mais fechado Eu ganhei? Não, não ganhei Olha Bobon Fox Eu achei seu clique bom Eu achei seu clique bom A tia Carla Mãe, impossível A tia Ela já ganhou, falta o limite Mas o que? É a bolha? É a bolha É a bolha Eu acho que o seu pai vai soltar mole e minha tá dura Olha Olha Vamos ver, amor Ela só tá grande, dá pra fazer A boca é bonita Tá linda Tá linda Eu acho que a melhor não ganhou na bolha Mas você ganhou uma assim que foi de hoje Eu abri? Ai, Jesus, gente Eu posso ficar mexendo? Eu tô mexendo Eu tô lá, abre Olha, vamos começar primeiro zípex Ai, essa daqui que a Manuela fala que sou eu, gente Cadê? Eu, né, era pequenininha de cabelo assim Uhum Parece, né? Parece, né? Parece, eu vou botar pra lá dentro Ai, eu quero, eu sempre quis essa daqui, ó Essa é? Acho que ela é muito linda, gente Lá já vem coisa Acho que Vem Tá, gente Eu tenho uma mão dessa que eu vi, só que tá guardada e eu não achei Acho que falou que é minha Porque o meu cabelo era assim É mesmo? Olha minha mãe Muito linda A dica é A embalagem Messi Muito linda Só que minha mão tá guardada, nem dá pra mostrar Vamos lá, mãe A gente tá espirrando a Tati Gente Vamos lá Um, dois, três e... Divide com a prima Dá pra a prima abrir uns Não, ela ganhou Porque elas pequenininhas era assim, né? É É Elas pequenininhas Dá pra prima Deixa a prima abrir também Pronto Pra que que serve isso? Pronto Ela não quer chorar Pra que que serve isso? É pra ver as mensagens assim secretas, né? No caso daqui não tem, mas em alguma embalagem deve ter Tem gente que ainda pensa que a gente fala que é prima só por brincadeira É É a prima de verdade mesmo A prima da Manu Não, a prima da Manu A mãe da Manu é a prima do meu pai, né? Que delineza, a prima da Manu É Ah, eu acho que é aquela rosinha, será? Que susto É Vamos ver os negócios aqui Ih, eu vou vendo aqui o manual pra ver se... Ah, o manual tava na slime Essa não Não Olha a bota O nível É, ela mesmo Ela já descobriu, gente Nós iremos lançar depois Ah Olha que lindo Parece a roupa da Branca de Neve Parece a roupa da Neve Da quem? Da minha É Da Branca de Neve Essa lá é muito linda É da Wave 2 e ela é rara Ai, que linda É minha É Foi porque minha mãe fez um desafio dela, gente Muito linda Olha, gente, a mamadeira ainda Ela tá mexendo Deixa eu ver a caixa Que linda Tem uma caixa ali e outra caixa de brinquedo Olha, a mamadeira e agora vamos para a LOL, gente Eu amo essa parte que eu tiro parte por parte, ó Gente, olha o cabelo, que lindo Que lindo A cara, né Tira a cara Ela é linda DELAIS Então toma, Manu A roupa Olha Olha que linda Gente, não, o cabelo dela é perfeito Olha essa roupa Não, olha o delineado dela Só o delineado dela que é dourado É... Majestade Ela é... Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se você gostou Se inscreva no canal se você não assistiu Se não se esqueça de se inscrever lá no canal da Mirela Arena que eu sou Tem muito vídeo logo lá, gente É Beijinhos no nosso vídeo Tchau, tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau